Taça da Liga, terça e quarta-feira na TVI 24. À tarde, antevisão dos grandes jogos da semana, com transmissão direta e em canal aberto na TVI. À noite, especial Taça da Liga na TVI 24, com análise e debate dos jogos do dia. Taça da Liga na TVI 24, em exclusivo, terça e quarta-feira.